Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Aviso que vai ficar na pousada? Não, não acho que seja necessário. Se quiser, vou com você. Não, Fernando, você tem coisas pra fazer. Quando vai voltar? Eu vou ligar pra você. Ah, então o Ernesto pode ir com você. Não, pra quê? A viagem é um pouco cansativa, mas sabe que eu gosto de dirigir. Tá, mas são muitas horas de estrada. Eu sei, mas tá tranquilo. O que foi? Nada. Primeiro um bêbado, quase bateu no carro. Ai, meu Deus. Bruno, o que você tem? Nada. Não diga isso porque eu te conheço. Eu acho melhor não me irritar. Felizmente não foi nada grave, mas... Depois ligaram pro Alessandro, houve um problema e ele teve que viajar, de repente. Não sei o que vou fazer com isso, meu filho. Você deve ter paciência. Há anos que eu tenho paciência. Então, não aconteceu nada daquilo? É claro que não. Imagina como tá se sentindo. Eu tô cansada. O Alessandro foi sozinho. Me disseram que sim. Então fiquem muito ligados, porque eu não vou aceitar nenhuma falha. Está bem. Eu quero dormir. Ai, maninha. Mas que azar. O que tá acontecendo? Deve estar bêbado. Segure-se, segure-se. Ah!